Vocês lembram como era difícil a vida antes em um GPS? Nossa, era difícil pra caralho, viado. Meu pai não usa, tá ligado? Meu pai não usa GPS porque ele é coisa de velho, né? Velho não gosta de tecnologia. Meu pai, ele tem até uma teoria boa, que ele fala que tem... Ah, mas é ruim porque se perder o celular, o GPS vai ter a opção casa lá, o ladrão vai saber onde é a sua casa. Aí eu comecei a fazer o quê? No de casa, eu coloco o endereço do trabalho. Aí o endereço de casa, eu criei uma opção nova escrito polícia. Eu acho que o ladrão não vai querer ir atrás disso. Ah, era muito ruim de pedir informação, porque antes era informação que você chegava nos lugares. Você tinha que parar nos lugares e falar assim, como é que chegar em tal lugar? Aí a pessoa ia lá e te explicava. Só que por que era muito ruim? Porque às vezes o cara te dava uma referência que você não conhecia. Tipo assim, você chegava e falava assim, onde é Ricardo Jafé? Ele falava assim, ó, você vai pegar a primeira esquerda, aí segundo farol a direito, aí depois que você passa a casa do Chico, do lado. Mas onde é a casa do Chico? Ele é do lado da Ricardo Jafé. Não tem como errar. Cara, a pior coisa que tem é o cara falar assim, mas não tem como errar. Uma vez o cara falou assim, até um retardado consegue. Eu falei, eu não vou. Eu não quero esse desafio pra mim, sabe? Se eu não conseguir, vai dar mó merda. Meu pai era muito ruim de pedir informação, porque ele era muito estressado, sabe? Ele parava assim, parava o carro do lado dos negócios e falava assim, onde fica Ricardo Jafé? O cara começava a falar assim, ó, você vai pegar reto, aí você vira à esquerda do meu pai, tá bom então. E saía com o carro. Sem saber o final do filme, você acredita? Não sabia nem como a gente chegava. Ah, mas aí meu pai descolou um jeito muito bom pra conseguir chegar nos lugares sem sair perguntando pras pessoas. Ele fazia o quê? Eu juro por Deus, meu pai seguia os ônibus. Ele não sabia como chegava e seguia os ônibus. Ele fazia assim, ó, ônibus ali. A gente entrava no carro, entrava no carro, aí minha mãe falava assim, vamos? Ela falou, não, espera o metrô tatuá pra passar primeiro. A cometa era o Waze do meu pai, tá ligado? Na época. Meu pai se perdia muito, se perdia muito, peraí que eu esqueci aqui. Meu pai andava colado nos ônibus, ele andava colado, do lado dos ônibus, assim, do lado, do lado. Mano, eu ficava pensando, o que pensava o motorista do ônibus quando via meu pai, tá ligado? Ele ficava pensando, caralho, esse cara é muito confiante pra uma parati sequestrar um ônibus, puta que pá. Não, porque ele andava muito perto mesmo, uma vez ele passou tão perto que debitou um do meu bilhete único, tá ligado? Eu... Passou do lado, assim, foi... Muito... Próximo. Tá, pra terminar, teve uma vez, teve uma vez que foi demais. Teve uma vez que foi demais, que ele começou a seguir o ônibus, aí a gente tava seguindo o ônibus, aí tava a gente seguindo o ônibus. Aí o ônibus, ele pegou outro caminho. E aí meu pai seguiu. Eu falei, pai, é outro caminho. Ele falou, hum... Segui. E foi seguindo até chegar na garagem onde guarda os ônibus. Tinha trocado a linha. E meu pai ficou puto com o cara ainda. Meu pai falou pra ele assim, hum... Hum, por que trocou o caminho? Não sei, mas trocou o caminho, senhor. O senhor tava indo aonde? Ele falou assim, eu tava indo na Icada Jafé. Aí ele falou, ah, do lado da casa do Chico. Aplausos. 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 Obrigada.